Fico feliz Fico feliz em vir em tua casa Peguei minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Peguei minhas mãos e adorar Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Peguei minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Peguei minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Peguei minha voz e cantar Aleluia Fico feliz em vir em tua casa Peguei minhas mãos e adorar Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Fico feliz em vir em tua casa Feliz em老 em tua casa Que canrayi minhas mãos e adorar Bendita o nome do Senhor 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 Obrigado.